Bom dia, bom dia vocês, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, meu nome é Márcio Sassi Pinheiro. Galera, vocês estão aqui na classe média, tá? É, nosso subdeplina agora. Sétimo dia de vocês aqui na sala de aula. Gente, hoje eu peguei dengue, viu? Eu tô quase com vontade de vomitar, tô quase vomitando. Mas eu vou dar cinco minutos pra vocês, eu vou só comentar com vocês, tá bom? Eu não sei qual é a minha matéria, eu não sei qual é a minha matéria, viu? Tem que olhar. E vocês também ficam bem cozidos, falamos de vinho, tá? Eu não sei qual é a minha matéria, eu acho que minha matéria pode ser física. Gente, o que é com o vetor? O vetor é um, tipo, uma seta que evita todos os vetores e tal. Então, o vetor significa um porcento. Eu vou só comentar com vocês, não vou fazer logo esse vídeo. Gente, o vetor significa aos turísticos. E quando ele passar de limite, vai ser o controlário dele. Mas tem o controlário também, que significa os vetores que tem na normal, na normalidade, tá? A amplidade tem todo o seu preço pra ser com os litros matemáticos, tá? E toda vez, olha, se eu escute agora, não confesso, tá? Se eu escutar, que hoje eu tô com dor de garganta. Não tô a fim de gritar, se eu colaboro. Então, é muito fácil, tá? E muito tempo disso, que eu levei injeção ontem. Eu levei injeção. Eu imaginei, eu acabei de chegar. Eu acordei umas 5 horas da manhã hoje. Fui lá pro hospital médica, vacinado por essa doença. Peguei uma agulhona bem aqui na minha traseira. Uma agulhona. Aquela dor desgramada. Aquela dor infernal. Na agulha da gente. Por a gente, como se passa com aquela gripe. Então, gente, pra vocês agora, um belíssimo fim de semana. E o vetor pode ser colonizado. E fica totalmente louco da cabeça. Quando ele não passa de limite. Então, tem essas fontes noces também pra indicar os vetores que andam de destino nos mundos eternos. Então, segundo eles também, segundo eles também, tem os proprietários de ser alfogados nos mundos eternos. Também, a matemática também tá calculando. Quando melhor a impressão de agulha. Tipo assim, se você tiver sentado em um parafuso. Uma tabela cheia de parafuso. Você senta a cocona lá na cadeira. E ele não fura você. Se você sentar só em um, você vai acabar tendo um bumbum no ponto do cu furado. Tá? Então, não pode ter a pena não. Tem que apelar. Pra que você coloque muito parafuso na tabela. Muito parafuso mesmo. Você senta lá e não haja dor. Não é nem doer. Você senta naquele lá. Então, você pode induzir. E pode ser a melhoria das partes eternas também. Como você está aqui na classe média. E também pode ser redeclarar os outros também. Tá? Seis minutos de vídeo. Para vocês também ter consciência disso que não vai acontecer. As pessoas também, elas ficam mais humilhadas. Como aquela coisa do matemático. Como o matemático pode calcular três áreas, três expressões e três temperaturas da date. Que eu estou aprendendo em física. Tá? E tá? Manda o fácil extra. Perceber os momentos de dados. Para quem está no sentido de corrida. Mais ainda. E o excesso também vai até o excesso da velocidade. A velocidade continua. Na verdade, a velocidade pode continuar até o Z. E a velocidade ainda pode ter conduzido os fatores de vetores que estão de acordo com o sinal. Mais ou menos, a gente não peitonizua o vetor com alta velocidade. Porque senão ele pode rir das nossas caras. Tá? E não é bom rir das nossas caras. Porque as nossas caras também, é ficar de acordo com o vetor. Ficar normal. Ficar inormal. Depois não pode ter nenhum acesso de volatilidade também. E também pode ter afinídeo. Pode ter condensação. E não tem o mesmo resultado que isso. E também pra vocês também. Eu não esqueci do momento. E nem esqueci do nosso probleminha. Que eu não estava perdendo tanto sachê quanto a isso. Eu não tenho o mesmo favor daquele outro também que foi investido, né? Nosso momento de sachê até. Pode ser colaboroso, né? Não estava nada a ver com isso. Mas é tudo fácil o vetor. Que ofende quem faz o melhor da gente. O Matheus Falei está bem na porta, viu gente? Para dar aula com vocês. Vocês vão ter o lanche, tá? Que vai trazer o público. Tá? A aula muito fácil. E também que está conduzindo. Está assistivando os fatores. Que está produzindo. Tá? Para terminar esse vídeo, só uma coisa. Se você não conferiu o ditado do livro. O livro dos vetores, você precisa na internet. O que é física? Vai indicar várias temperaturas do vetor. Da flechinha que indica os números. Se você tiver dúvida, é só olhar lá. Tá? Pesquisar. O que é física? Vai parecer tudo de nada. Tá? Falo pra vocês. Boa sorte. Falou. Falou.